Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Teo Teo, silêncio, por favor, mano, por favor Eu tô querendo fazer um vídeo aqui, tá bom? Gente, aquele pertinho aí Só quando eu começo a gravar, aquele Para de latir, né, Teo? Pô E bom, gente, o vídeo de hoje é Joguei aqui pra ele com a Eveline Porque a gente tá com tantos velhos que eu joguei pra ela Ela falou, Natal, você precisa gravar comigo Porque a gente falou, você, mano, sim E eu vou lá e vim gravar com ela, gente Então, ela deixando seu like, se inscrevendo no canal E ativando a sininho da notificação pra ver o meu vídeo Que estamos rumo a 10 mil inscritos antes do meu aniversário Que é dia 19 de agosto, tá? E vamos ver se a gente consegue, então vamos pro vídeo Segue a gente nas redes sociais, tá na descrição do vídeo E bora lá Bom, gente, entramos aqui, Eveline Aperta e pronto, gente, não liga pro nome da Eveline, tá bom? Porque... Não fui eu, tá, gente? Foi há mil anos atrás Esse nome, essa conta é de 10 anos da Eveline Ela tá no level 1 Então vamos lá começar, aperta e pronto Ah, tá carregando Pera, gente, que da Eveline Precisa carregar o cu Vamos lá Gente, deixa... Ah, o seu amigo não possui nível mais necessário Ué, mas é gladiadores Gente, por que gladiadores não dá pra jogar assim? Que cu! Vamos ver se aqui, então Aperta e pronto, viu? Ah, não, não tem como não Deixa Gente, ó, já tô equipando algumas coisinhas aqui Gente, se inscreve muito no canal Que toma 10 mil inscritos, viu? Antes do meu aniversário Daqui a um mês e pouco Um mês e 25 dias Alguma coisa assim Tá? Vamos lá Que eu tô muito feliz Que a gente já bateu 3 mil inscritos Tá, gente? Eu amo vocês Gente, a Eveline Ela tá com muita inveja de mim Ela tá rindo que é de mim Brincadeira de ela não tá rindo Gente, fala Eveline, fala alguma coisa aí, Eveline Alguma coisa Aquela bad... Não fala nada Ai, que problema Gente, eu tô vendo Amanda Ai, gente, ela não tá aqui Gente, se a internet tiver caindo A culpa não é minha Porque aqui na casa da Eveline A internet daqui, né? Minha irmã, não estamos na casa da Eveline É, mas a internet é lá E lá E a... Que bosta, velho Eu tenho que mudar esses controles A mongol da... Mãe da... Da Eveline É minha irmã, né, gente? Ela... Ela é uma... Vagadia E não... E não pagou a internet Acredita, gente? Vai ficar vivendo essas coisas de pobre E pobre não pode pagar a internet Tem que pagar... Quer dizer... A gente que é rico Tipo eu Não paga a internet Lá em casa É minha mãe que paga Por isso mesmo que eu falei Que ela não paga a internet O idiota Inimigo à vista Ah, não A zona tá aqui Mas eu vou por aqui É, mas tu que tá aqui comigo Aqui tudo Olha cá, olha cá Ai, por aqui tudo Ai, quem deitou é o meu cara Eu O cara bem... O brinquedo Aê, eu sou a baleia E mitona Eu que tava tirando nele, tá? Só pra paquio Gente Comenta aí O que que você tá achando Dos meus vídeos, tá? Eu não sei se eu vou botar Só com o comentário E mês que vem Agora em julho Vai ser um vídeo muito épico Gente, juro, juro, juro Tipo o melhor de todos Juro, juro, juro Juro, juro Tá aí, mano Gente, eu vou falar Que não é o meu vídeo dela Gente, é um... Eu vou dar uma dica Tem um brinquedo Tá? É a primeira dica assim do mês, tá? Tem brinquedo Não vou dar mais dica Mas tem brinquedo lá, tá? Deitaram foi a MC Madalena Não sei o que é isso MS O que é isso? Venha 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 Double kill Double kill Vou por aqui Venha Venha Aqui em cima Oh, caralho Arquia Foi até aqui em cima A minha irmã Tá lá na minha irmã Vem aqui do lado É, por quê? Sim Amanda 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 Vem cá Vem cá Vem cá Que o menino tá te chamando ali, ó Vizinho Gente, foi maior do que eu É, eu quase morri Gente, foi mal Tu desceu, abre? Tá todo um dos três cubinhos Aqui onde eu tô? Tem um aqui comigo, é Morri Gente, foi mal Gente, não conseguiu Do nada eu comecei a falar Menina, ainda pra não falar com você direito Mas bora lá Agora eu vou pegar a minha arminha que eu amo É, 56 Depois eu pego a Magsete Gente, que eu só jogo de Magsete Eu amo jogar de Magsete É a melhor doze do mundo Será que o novo verdadeiro dela é Magsete na vida real? Tipo, doze Magsete? Tem um MP5 Aonde? Na vida real Ah, eu já vi os policial Usando Já vi o MP Na vida real Eu também já vi, sabe qual? É, eu acho que eu já vi Eu esqueci o nome Mas eu vi uma Internet caiu, Evelyn Internet caiu, Evelyn Que era do jogo Ah, voltou Ok Ih, adulto, cadê ele? Vai, 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 vai Matan, me ajuda, por favor Socorro, socorro Estou indo por aí Ai, deitei um na granada Eu preciso fugir Eu tô mandando Vagabundo Gente, desculpa Eu ia ativar o poder Só que não foi Gente, vocês viram esse passo de granada que eu fiz, né? Vou pegar M828 e águia E vou pegar um coletinho Esse aqui, esse aqui Agora eu vou lá em cima Eu vou ficar lá em cima do telhado, Evelyn Vai também? Vou Não, vou ficar aqui nessa casa aqui, ó Tá bem ali na frente Gente, a internet caiu de novo Voltou Do nada, né? Tipo, mano A gente fica muito emocionada E essa aqui? É, fica bem aqui, cara na frente Então, cuidado Se os caras não descobrirem nós Vou até colocar... Ah, não vou colocar de novo Arrebeitaram, Evelyn Tudo de novo, né? Arrebeitaram? Eu errei de novo Arrebeitaram? Onde eu vou pegar! Oi! Vá, 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 vá! Kira como eu, vá, 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 vá! Tá rindo de quem? De tu aí que eu tô... Gente Pera aí, a gente vai arrumar os controles Enquanto eu já vou começando a partida E agora a gente vai ao modo classiquinho Que delícia Eu vou passar minha mão pelo fogo Eita, bebês Sei não, hein, bebês Level 2 Que pobre Gente, sabia que hoje eu não caguei, véi Até agora Do nada, né, gente Desculpa, porque eu tenho... Mentira, ele cagou na escola Mentira, eu tava brincando com você Aperta e pronto, sua baleia Ah, não, é a internet desse caralho Desculpa, tá xingando mais da vida Erro de conexão de rede Ai, que vadio, gente Pera aí, eu já volto com... Gente, a gente queria jogar mais uma partida Mas é que a internet não tá colaborando com a nossa vida Não estou gostando Sabe? Então a gente vai deixar pra outro vídeo A parte 2 A gente vai jogar umas 3 partidas Até vocês O pneu estourou Então já vai deixar o seu like Se inscrever no canal Ate o sininho E eu obrigado pra assistir o vídeo de tudo, gente Amo vocês Tchau, gente Chega a gente no Insta Chega a gente no Insta